Com a gente está normal, fazendo as mesmas cobranças de sempre, mas acho que é a atenção pela importância da partida, acho que nós que somos envolvidos diretamente nessa partida nós somos um pouco, não falo com nervosismo acima da média, mas preocupado pela importância do jogo ali é um jogo onde vai decidir a nossa continuidade na competição Daniel, bom dia, o Zotti comentou ontem que fora, assistindo da arquibancada não sei se foi o seu caso também, se você assistiu o jogo ou não ele percebe alguns erros, alguns buracos, alguns erros de marcação você também pôde perceber alguma coisa contra o Guarani, o que você percebeu o que você pôde alertar, enfim, durante as conversas nos treinos para melhorar para amanhã Cara, eu acho que a gente vendo de fora é mais fácil porque a gente está de cima, a gente não tem preocupação se a gente vai perder a bola se a gente vai ter que marcar ou atacar eu acho que dentro de campo os jogadores têm uma visão totalmente diferente de quem está assistindo, eu não... quem sou eu para julgar quem está dentro de campo ou não se houve falhas e houve acertos, o Márcio passou para a gente durante a semana e ele arrumou os erros que nós tivemos Daniel, antes desse jogo contra o Guarani, Botafogo estava numa situação mais tranquila no grupo você ficou de fora e ausente, acompanhou o jogo e agora entra numa situação mais complicada, um confronto direto contra o Tom Benci essa briga entre o quarto e o quinto colocado, o que você espera desse jogo agora? O que muda das demais partidas anteriores? A situação nossa ainda eu acho que não é uma situação tão ruim nós estamos dentro do G4 e só dependemos de nós eu acho que é uma partida muito importante mas nós estamos focados, nós estamos trabalhando para que possa sair com resultado positivo amanhã Daniel, e a grande dúvida é como o Tom Benci vem jogar e como o Botafogo vai suportar também diante disso, porque o Botafogo precisa vencer o empate é perigoso, digamos assim o que você sentiu do treino do Márcio? ele cobrou muito mais a parte defensiva? enfim, ele pediu para vocês laterais, por exemplo, jogarem bastante avançados como é que foi essa orientação desses treinos que a gente não pôde acompanhar? cara, isso é uma partida difícil, todos nós sabemos se a gente ficar se preocupando muito com o adversário e acabar esquecendo de nós acho que a dificuldade vai aumentar muito mais eu acho que a gente tem que, como nós estamos jogando em casa e temos que vencer, nós temos que se preocupar com a nossa equipe temos que se preocupar em fazer uma boa partida se preocupar em defender e atacar muito bem e sair de campo vitorioso eu acho que a única preocupação, nós vamos respeitar, é claro o time do Tombos, mas nós temos que se preocupar com nós mesmos Daniel, você acabou de dizer aí que vai se preocupar mais com o Botafogo respeito ao adversário mas o ponto forte do time de Tombos é o lateral esquerdo, o Fernandinho no meu modo de entender esteve ausente no último jogo, vitória de 3x0 em cima do Juventude e ele retorna à equipe agora mesmo assim, chegou a ter alguma conversa especial com esse atleta que faz bons cruzamentos e apoia muito? não, não teve nenhuma conversa específica sobre ele não eu acho que o mesmo cuidado que eu tenho que ter com ele, tem que ter comigo porque se eu falhar ele vai decidir, se ele falhar eu também vou decidir então vai ser um jogo de xadrez onde ninguém pode errar Daniel, só a última pergunta você acha que este jogo é o mais importante da Série C até o momento? você sente que em algum outro jogo vocês tiveram esse clima também de torcida enfim, o presidente deve ter falado com vocês também que a gente viu que ele estava ali o próprio Márcio a gente percebeu, como o André Aranha falou o Márcio muito tenso não sei se irritado com alguma coisa mas tenso e acho que até normal por causa do jogo aquilo que você falou também mas você sente que esse jogo tem esse nervosismo por ser o mais importante até aqui? ah, creio que sim porque como eu falei é um jogo que vai decidir a continuidade da nossa equipe no campeonato eu acho que nós vencendo amanhã nós temos uma grande chance de chegar na última rodada classificada então eu acho que a importância do jogo é desse campeonato eu acho que sim é a mais importante eu acho que sim